Música Nossa equipe flagra o momento em que um dos traficantes exibe a pistola O bandido circula de um lado para o outro enquanto os comparsas soltam fogos de artifício Música A ação do criminoso é flagrada no parque proletário Uma das regiões do complexo da Penha ou unidade de polícia facilitadora É impressionante, mesmo sabendo que estamos aqui gravando, eles agem naturalmente Dia, desce o seu aviso 47, filha da bota Me escutou agora foi uma K47, ô coisado Mereta um, clima de guerra, dando tiro pra caralho O carecão ficou fodido, o pinha ficou pegado Babu tá com uma rajada, tizi tá com rajadão Maconha e o de mofo, de correndo a contenção É vindo retom da suga, vai escutar só de fuzil Babu de AR, baby, é soldado do tizil Não me esqueço do meu espio, é mais pra frente gostosinho Liberdade, mano, gulho, pro Naíbe, pro Marim Final de semana é baile, na cintura a quadrada Peppa tá na atividade, lá no ladeirão da raia BL brotou no alto, apertou a vendida forte Faz filar de viciado, lá no lago do pagode De cornei vendendo a vera, boca fecha de manhã Revoltado, brotou de bicho, mano, o índio, o Tailã Revoltado, brotou de bicho, mano, o índio, o Tailã E aí, honrando o YouTube? Moleque pica, moleque é foda Tá conhecido o Marque, nota de dor, né, putão? Tá dominando a porra toda ponta a ponta Mão complexa o verbo, é o bicho A firma é forte, os vermes desacreditou A firma é forte, os vermes desacreditou Eu, 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 eu poder parar Eu, 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 eu poder parar Eu, 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 eu poder parar Eu, 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 eu poder parar Mereta 1, clima de guerra, dando tiro pra caralho O cara é confio, ficou fudido, o pinha ficou pegado Babu tá com uma rajada, Tizil tá com rajadão Maconhá e o de mofo, de colher na tensão Reve no retom do açougue, vai escutar só de fuzil Babu de AR, baby, é soldado do Tizil Não me esqueço do meu espio, é mais pra frente gostosinho Liberdade, mano, gulho, pro Naíbe, pro Marim Final de semana é baile, na cintura a quadrada Peppa tá na atividade, lá no ladeirão da raia BL brotou no alto, apertou a verdida forte Faz filar de viciado, lá no arco do pagode De cornê vendendo a vera, boca fecha de manhã Revolta do brotou de bicho, mano, índio, Tailândia Revolta do brotou de bicho, mano, índio, Tailândia Mano, índio, Tailândia A vima é forte, os vermes desacreditou A vima é forte, os vermes desacreditou Eu, 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 eu poder parar É o, é o, é o, é o, é o poder, cara É o, é o, é o, é o, é o, é o poder, cara O poder Ô piranha, tira o olho do meu bop E o honro do Youtube é meu, tá? Só meu, já te falei, então se liga